Remova todas as células mortas da sua mão. Isso vai evitar você ter ruga, vai evitar manchas, envelhecimento precoce e mais outras coisas que podem aparecer na sua mão aí. Você só vai precisar esfoliar a sua mão. Com esses ingredientes rápidos e fáceis de achar, tem que ter tudo aí na sua casa. Um limão, opta por aqueles limão da casca fininha e brilhante, assim vai estar cheio de caldo. Vamos usar aqui também, gente, café. Não é a borra de café. A gente vai usar o pó de café mesmo, tá? Esse pó de café com esse limão, mais esses dois ingredientes, vai ajudar muito a você fazer essa receita, essa dica de beleza aí. Você pode passar nas partes mais escuras do seu corpo. Quais são as partes mais escuras do seu corpo que mais te incomoda? Virilhas, cotovelo, joelho, essas partes assim que você não sabe o que faz pra clarear. Eu vou usar também vinagre de álcool, mas se você tiver o vinagre de maçã, ele também serve e ele é muito bom também. Eu vou usar aquela colherzinha menorzinha de chá e vou usar 3 a 4 colherzinha dessa, tá, gente? Porque aquela menor, se você for usar a colher de sopa, somente 2 colheres já é o suficiente. Então lembrando que eu já coloquei o nosso limão aqui e o nosso vinagre. E eu vou usar também, gente, o mel. O mel vai ajudar a hidratar e vai deixar a sua pele mais macia. Então vamos misturar tudo isso muito bem. E antes da gente colocar aqui o nosso pó de café. O pó de café vai fazer um efeito essencial na nossa receitinha, na nossa dica de beleza. Ele vai ajudar a esfoliar a sua pele. Tanto na mão, pode passar até no rosto. Mas lembrando, é melhor você passar na parte da noite, porque sol com limão pode manchar. Então evite passar durante o dia e ficar muito tempo com isso. É só você passar, esfoliar toda a sua pele na região que você quer que clareie ou pra tirar as células mortas, né? Tirar as rugas, evitar o envelhecimento precoce. Massageia levemente, igual estou fazendo aqui na minha mão. E depois enxágua com sabão neutro ou não precisa nem de passar sabão. E depois é só passar um creme hidratante. Quanto mais hidratada você manter a sua pele e esfoliar essas partes do corpo que tiver com as células mortas, você vai evitar assim o envelhecimento precoce, os aparecimentos de rugas, aparecimentos de manchas, verrugas. Tudo isso, gente, vai ajudar muito. Então lembrando, massageie a sua mão levemente. Massageia aonde que você quiser passar, levemente, sem agredir a sua pele, tá? Deixe assim durante uns 5 minutinhos e depois te enxágue com água, de preferência morninha, tá? Não precisa ser quente não. Quente estraga a pele, viu gente? Ou é gelada ou é morninha. Então já chegamos ao fim da nossa dica de beleza. Uma dica de beleza bem fácil, rápida e prática pra você manter as suas mãos belas. E você, gostou dessa dica? Já usou café alguma vez, em alguma parte do seu corpo? Deixe aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar e se inscrever, pois é muito importante você interagir com o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Ative o sininho sempre pra receber os nossos vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo.